Fala meus amigos da Dragon Pharma, eu sou o treinador Kaká E eu sou a Thaisa Fitch e nós somos atletas do Dragon Pharma Sim, Dragon Pharma Forever Forever Hoje vocês verão um treino maravilhoso, diferente tá? Interimente mesmo Mesmo, porque é um treino com uma sobrecarga bem tensional Isso mesmo, força pura meus amigos Repetições baixas E peso E peso E peso Nós só mostramos né, opções altas né 10, 12, 15, 20 né Bem metabólico, bem resistência, RML Hoje diferente, entendeu? Bem tensional, bem força pura Porque a bichinha está em preparação Preparação Então ficará um mês com essa estratégia Um mês Para a força de verdade São quatro exercícios né Levantamento terra de tumor Terra tradicional Estife E agachamento Fechou Tamo junto? Venha Conta aí Primeira a creatina Eu tomo creatina pré e pós treino O Mr. Vance Também Tomo da mesma forma Só abone a garganta um pouquinho E ver o chico na boca Dica importante Eu sempre falo Não aqueça ali ó Na bike Não aqueça ali né Não precisa Não perde tempo Aqueça no próprio exercício Quero 15 inspecções 15 ou 20 Faça aí Levantamento terra de tumor E Só E Só E Só para que Só para que Procerto Quatro Quinta Quinta Tá bom quinta Ok Para começar a fazer força pura Para começar a fazer força pura Depois eu vou aumentando até ela falhar em três, depois em duas, depois em uma. Repetiu o máximo hoje. Isso aqui é pra a mão não escorregar da barra. Ajuda bastante. Tem muita gente que paga antes de mesmo falhar por causa que a mão cansa demais e escorrega. A mão escorrega. Escapa, a barra escapa. Esse aqui é bom pra... O suor... Esse aqui é muito, muito bom pra não escorregar a mão. O afastamento é esse aqui. Levantamento, perna e sumô. É isso. Agacha, filho. Só agacha. Aí parou. O joelho acompanha também. A ponta do pé. Tá vendo? Acompanha. Não pode entrar. Ok? Jamais. Vai do lado. Ok? Show? Show. E outra coisa. Começa próximo da barra. Não fica distante da barra. Calma aí, filho. Calma, calma, calma. Rotação também. Rotação. Ok? Essa rotação promove mais estabilidade, mais segurança. Isso. Fica tudo ativado. E a pegada, filho? Eu pego assim, eu pego assim, eu pego assim ou nada. Você pode pegar assim ou cronada. É de cada um, tá? Ela prefere assim. Eu também prefere assim. Pronta? Seis. Seis. Vambora. Um. Isso. Quadril entra. Dois. Três. Para trás, quadril. Isso. Só seis. Tá fácil. Só seis. Só seis. Tá fácil ainda. Não foi ainda cortadora. Não foi. Meu Deus. Não foi. Vou até mais um pezinho pra gente, né? Mais um pezinho. Há uma dica, tá? Esse treino, o descanso é um pouco maior, tá? Acima de dois minutos. Isso mesmo. Dois minutos pra cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Até seis. Sete minutos, tá bom? Dependendo, né? Do estímulo. Eu quero quatro agora. Quatro. Vambora. Vambora, campeão. Pressão. Hopi rápido. Hopi. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. Nossa senhora Rapaz Vai, 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 não larga, não larga Boa, segura, segura, segura Devagarinho derra, devagarinho derra Boa Ficou ruim Dá pra aumentar mais um Dá Dá Dá, minha filha Vai gravar tudo Vai gravar tudo Minha alma saiu aqui rapidinho Vai gravar tudo Eu quero até ter uma aninha Não, não, a paz é diferente Nossa senhora Tá pesado Não, permita não, não larga, não larga Uma concentração Sangue dos olhos Sangue dos olhos Aí que eu não vou libertar Tem que dar aquele Muita gente cheira o negócio Que pode ficar ligadão O que é aquilo? Que cheiro? Quem sabe o que? Cheiro? Harmonia Harmonia? É sério Morre Morre Como que eu morre pra você? Meu Deus Hoje aumentou Essa aqui ó Veja bem Agora estamos tentando Ultrapassar Se não conseguir Já valeu Vamos tentar? Faz diferença cara Faz diferença Faz muita diferença Não larga Vai Pressão Vai 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 Não tá bom Não tá bom Que raiva Que raiva A meta Evoluiu muito Mandou back Agora ela fará 3 séries com esse peso Tá bom? Com o peso dela 3 séries Muito bom Escolaxe Vambora Pode mandar Seu máximo hein Que ideia Quero ver hein Quero 3 hein Quero 3 Pressão hein Vai Vai pressão Vai vai 2 Quero 3 3 Você consegue Vai 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 Boa Descansa 3 minutos Quando ela voltar pro treino Com mais repetições Com treino Bem metabólico Ela pegará mais peso ainda E fará mais repetições Né Tipo assim Se ela fazia 20 repetições Com uma anilha aberta aqui Ela fará 30 repetições Com uma anilha aberta Né Porque vai ganhar mais peso Agora Estifre Vambora 1 2 2 Dá mais 2 Dá mais 3 Dá mais Quero força 4 Boa Dá mais 5 5 Quero força também Vambora Dá mais um Ok Show 6 6 3 É um bom número Tá forte É um bom número Vou aumentar um pouquinho Pra morrer aí 4 Vai Boa Começou agora Vai Sobe 1 Caraca Vai 2 Dá mais Dá mais 2 Sobe Caraca Vai Sobe 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 Tá bom Tá bom Tá ótimo Descansou? Descansei Agora agachamento Vambora Pira Tá bom aí E Trava tudo Certo 1 2 Ó Muito bom Ela nunca usou a luzinha Não usa a mufladinha Faxi no joelho Nuga o cinturão Quero ver Que é o máximo Vambora Você consegue Descansar Isso aqui é só pra você Rescansar Descansar 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 3 Dá mais uma Tá fácil Descansar Parou Show Muito bom Bora campeão 2 minutos Força pura Sem medo Sem medo Descansar Ótimo 2 Ótimo Vai Boa 3 Ótimo Ótimo Muito bom Vamos aumentar o biscoitinho tão pequenininho, tá? Biscoitinho Uma bolachinha Aqui Boa Boa Tchau 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 Calma aí Calma aí Sem almofadinha Sem cinturãozinho sem faixinha no joelho caraca hein isso vambora campeã isso vem vem com o papai estou aqui quero ver a garota sozinha 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 nossa senhora boa mais uma sozinha boa mais uma fica aqui vai embora vai sobe sozinha boa vai dropar agora vai vai está morrendo tirou a onda tirou a onda prometa é dívida está gravando tudo é vamos bolacha isso isso vai direto vambora estamos juntos isso vambora quando falhar eu te ajudo vai mais cinco mais cinco vai só um toquinho duas mais três mais duas é campeã rapá caraca vai até o taula ai parabéns muito bom compensou né o fracasso no TR ali foi fracasso não foi ótimo só que eu fico manipulando as variáveis manipulando isso treino resistência é o trabalho com repetições de oito a doze de doze a quinze de quinze a vinte né vinte a trinta então vai só manipulando as variáveis esse mês repetições baixas menos de seis consequentemente mais peso mais carga mais tensão quando voltar para o metabólico vai pegar mais peso ainda e fará mais repetições estamos juntos espero ter gostado do treino de hoje foi muito bom então deixa o like aperta o sininho para que ativar as notificações e deixem sugestões também sugestões tá nós fizemos levantamento de terra sumor e agachamento três básicos para você treinar força pura tá poderia colocar leg press poderia mas tá ótimo estamos juntos obrigado até a próxima